DJ Gordinho da VF O moleque é bravo Água Terra Fogo Água Eu sou o Avatar Muito tempo que eu tô louco Querendo te encontrar Pra te catucar, 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 catucar Eu sou o Raio Negro O famoso Avatar Água, fogo, terra e a Água, fogo, terra e a Eu sou o Raio Negro E eu vou te catucar, 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 catucar Eu sou o Avatar Eu sou o Raio Negro E eu vou te catucar Água, fogo, terra e a Fogo, fogo, terra e a Água Terra Eu sou o Raio Negro Eu sou o Raio Negro O famoso Avatar Eu sou o Raio Negro O famoso Avatar Eu sou o Raio Negro E eu vou te catucar DJ Gordinho da BF DJ Gordinho da BF O moleque é braço Eu sou o Avatar Muito tempo que eu tô louco Querendo te encontrar Pra te catucar, 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 catucar Eu sou o Raio Negro Eu sou o Raio Negro Eu sou o Raio Negro E eu vou te catucar E eu vou te catucar DJ Gordinho da VF O moleque é bravo